Eu poderia te enganar, mentir Fingir que esqueci Mas a verdade é que eu vivo a sonhar Em te ver voltar Me perdoa, eu não fui santo, errei Esse é meu único pedido, amor Loucamente assim eu só te amei Não vai doer voltar comigo Volta, volta, vai Teu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta atrás Pra nossa felicidade Nós amamos, você sabe Eu poderia te enganar, mentir Fingir que esqueci Mas a verdade é que eu vivo a sonhar Em te ver voltar Me perdoa, eu não fui santo, errei Esse é meu único pedido, amor Loucamente assim eu só te amei Não vai doer Não vai doer voltar comigo Volta, volta, vai Teu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta, volta atrás Pra nossa felicidade Nós amamos, você sabe Que você tá meLoacı Em te ver Que você tá mezhendo E até a próxima Para eu季